Sejam todos muito bem vindos ao canal Olhos no Céu, saudações aos inscritos e a quem não é inscrito também, saúdo para quem não me conhece, me chamo Anderson, muito prazer, hoje é dia 15 de março de 2019, sempre informando sobre os acontecimentos, tanto na terra como também fora dela, principalmente através das sondas, objetos estranhos, UFOs, etc. Fenômenos naturais, geológicos, geofísicos, e climáticos, termotos, vulcões, enfim, tudo com o máximo de antecedência, pois sabemos que não podemos contar muito com a mídia. Bom, informarei sobre o ciclone bomba, é isso mesmo, ciclone bomba. Ciclone bomba prepara-se para atingir os Estados Unidos com chuva, vento e muita neve. Essa redação foi de ontem, 14 de março de 2019. A tempestade Ulmer agravou-se e vai afetar 70 milhões de pessoas em vários estados norte-americanos. É, Estados Unidos, situação tá complicada, hein? Nossa mãe, quanto vento, hein? Foto da Noah. Carolina Rico. A tempestade Ulmer evoluiu para um ciclone bomba. E prepara-se para atingir a zona central dos Estados Unidos nas próximas horas. Então hoje ela deve ter chegado, né? Hoje é dia 15. São esperados ventos com rajadas de até 128 km por hora. Inundações, trovoadas extremas e nevões em vários estados. No Mississippi pode ainda ocorrer tornados, enquanto no Kansas e no Nebraska vai também cair granizo forte. Colorado, Wyoming, Montana, Nebraska e Dakota vão ser os mais atingidos pela neve. Foi gravado até um vídeo da chegada. E como se não bastasse, pessoal, é um ciclone acompanhado de neve. Deve ser terrível isso, hein? Estima-se que 70 milhões de pessoas sejam afetadas pela tempestade. Provocada pela descida rápida de pressão atmosférica e, consequentemente, um choque entre a massa de ar quente e a massa de ar fria, que iniciam um movimento giratório no sentido anti-horário típico dos ciclones. Então, é isso que eu estou dizendo, pessoal. Sempre falo nos meus vídeos. Sempre falo. A tendência é aumentar esse fenômeno. Porque as águas dos oceanos estão aquecendo com muita frequência. Devido à magnetosfera fraca. Estamos sem proteção, sem escudo. A magnetosfera é fraquecendo a atmosfera também. E os raios solares entram com mais intensidade. Daí, aquece os mares. E assim o ar fica mais quente e dá um choque. Esse ar quente exalado vai para... para... ganhar altitude, né? E aí encontra... se encontra com a massa de ar fria. E dá início aí. Ciclones, tempestades tropicais, depressões, tornados, do F1 ao F5, furacões. E a tendência é aumentar esse número. Tem esse ciclone bomba nos Estados Unidos. Já tem outro lá na África, em Moçambique. Fazendo lenha. Aqui é a foto, um vídeo, né? Da Noah. E acho que ele foi gerado no Oceano Pacífico. Esse aqui é o Oceano Pacífico. É gigante, gigante. Maior do que vários estados. Esse aqui já é um outro site. Só que é de dois dias atrás. Aqueles sites que eu mostrei é de um dia. É bem impressionante, né? Inundações também, né, pessoal? Gelo, inundações, muito vento. Praticamente, o que eu achei interessante foi essa foto, né? Tá ameaçando 70 milhões de americanos. Muita gente. Muita gente. Tomara que passe logo isso, né? Então não tem nação pobre, nação rica. De acordo com esse caos climático, todo mundo sofre. Quem gostou, dê um like e inscreva-se. Pode compartilhar também esse vídeo. Não esqueça de apertar o sininho para receber notificações. Um forte abraço e até mais.